E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design, eu sou o Liute Cristian. Você já parou para se perguntar o quanto a evolução tecnológica tem facilitado as nossas vidas? Principalmente quando a gente fala de trabalho criativo. A evolução do desenvolvimento de softwares cada vez mais potentes, cada vez mais automatizados e cada vez com mais recursos para que você possa desenvolver as suas tarefas, que até há algum tempo atrás eram muito difíceis, tem tornado a vida criativa muito mais fácil e deixando muito mais tempo justamente para que importa, que é a parte criativa, a parte da criação e desenvolvimento de uma ideia e você não precisa mais perder tanto tempo com a construção dessa ideia porque ela está sendo facilitada. E uma das coisas que eu gosto de reforçar sempre quando eu converso com amigos ou com pessoas que me procuram nas redes sociais é que você precisa aprender a utilizar as ferramentas de maneira que elas trabalhem para você e não o contrário. Então você não pode mais hoje em dia ficar perdendo tempo com atividades que podem ser automatizadas, que podem ser realizadas em muito menos tempo se comparadas ao que a gente fazia anteriormente. Nesse vídeo aqui eu vou te dar um exemplo prático de como você pode fazer isso. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre droplets, sobre actions e como isso facilita muito a sua vida quando você está editando com o Photoshop. Diariamente no meu trabalho a gente utiliza um grande volume de imagens, a gente faz cobertura de eventos, fotografa reuniões e eventos que acontecem dentro da empresa e isso acaba, claro, gerando um grande volume de imagens que eventualmente precisam ser compartilhadas com outros membros da equipe ou com o próprio cliente, dono do evento, para que ele possa selecionar e indicar para a gente quais fotos ele gostaria de utilizar. Então você imagina cobrir um evento tirando, sei lá, 100 fotos e você precisa enviar essas fotos para o seu cliente. Em um vídeo passado eu mostrei como você pode fazer isso no Photoshop utilizando um plugin. Mas imagina que você precise, sei lá, salvar em uma pasta, salvar em um pendrive ou em um CD imagens que até então são muito grandes, você precisa reduzir essas imagens para facilitar o seu compartilhamento. Nesse vídeo aqui é justamente isso que eu vou te mostrar. Como você pode utilizar os recursos de actions e droplets do Photoshop para que ele trabalhe para você e facilite a sua vida. A gente vai fazer uma revisão geral do que a gente já aprendeu sobre actions e droplets. Então você não vai precisar assistir os vídeos anteriores porque eu vou revisar isso aqui também, tá bom? E no final eu vou disponibilizar o action ou os actions que a gente vai usar nesse vídeo para download. Você vai poder baixar e vai poder usar no seu Photoshop. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode reduzir grandes lotes de imagens para enviar por e-mail, para armazenar ou para enviar para o seu cliente para que ele possa fazer seleção e aprovação. Antes de começar o vídeo eu gostaria de responder uma dúvida que sempre me perguntam, tá? Muita gente me pergunta, Lilt, por que você usa imagens do Fotolia nos seus projetos? Não importa se seja o Fotolia ou se seja qualquer outro banco de imagens que você tenha preferência, tá bom? Eu utilizo imagens do Fotolia porque eu desenvolvo projetos para clientes e são projetos comerciais. Eu já falei sobre isso em três vídeos sobre bancos de imagens que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? E é muito importante você entender isso. O custo de uma imagem no Fotolia, por exemplo, é em torno de R$20, R$25, dependendo do tamanho e do plano que você escolhe para comprar. Então R$25 você incluir no preço de um projeto que custa R$2.000, R$3.000, não é nada. Mesmo se for um projeto muito mais barato. Isso evita que o seu cliente tenha problemas no futuro e possa ter problemas legais porque você está utilizando uma imagem que você não tem autorização, que não tem uma licença comercial e é por isso que é muito importante você utilizar bancos de imagens, onde você compra a licença ou o direito de uso dessas imagens para que você possa utilizar nos seus projetos. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar imagens do Fotolia novamente para você ver o quanto essas imagens são legais e são muito boas de você trabalhar. E além disso eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa resgatar 30 dias de imagens grátis, tá bom? Eu vou deixar também um manualzinho de instruções de como você pode resgatar essas imagens. Além disso, em todos os vídeos em que eu uso imagens do Fotolia, eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo, vou deixar a playlist na verdade aqui embaixo, eu coloco a minha galeria no Fotolia, tá bom? Assim você pode acessar a galeria e ter acesso exatamente às mesmas imagens que eu estou utilizando nesse vídeo, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo que eu vou te ensinar como você pode fazer com que o Photoshop trabalhe para você ao invés do contrário. É isso que é importante, é você otimizar o seu fluxo de trabalho, ter um domínio da ferramenta que você tem disponível em mãos e fazer com que essa ferramenta trabalhe para você e facilite a sua vida. Vamos lá? Nesse vídeo aqui eu vou utilizar o Photoshop Creative Cloud 2017, com todas as atualizações até dezembro de 2016, mas não se preocupe que todas as ações que nós vamos executar nesse vídeo estão presentes em todas as versões anteriores do Photoshop, então você não vai ter problemas de compatibilidade. Muito provavelmente, se você fizer o download dos Actions no final desse vídeo, talvez eles tenham algum problema de compatibilidade com versões anteriores, mas não tem problema, porque eu vou te ensinar como você pode criar os Actions nesse vídeo também. Eu fiz aqui uma seleção de fotos com temas natalinos no Fotolia, lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o link para a minha galeria, lá para você acessar exatamente as mesmas imagens. Imagine que você fez uma sessão de fotos, você tirou 10, 20, 30 fotos, você baixou várias fotos do Fotolia ou de um site de banco de imagens, e você precisa reduzir essas imagens para compartilhar com o seu cliente, seja para mandar por e-mail, seja para salvarem um pendrive, ou seja para salvarem um CD, ou até mesmo para disponibilizar em rede para os membros da sua equipe. O que você precisa fazer para reduzir imagens no Photoshop? A gente vai pressionar o Ctrl Alt I para abrir a janela de tamanho da imagem, e aqui você pode acompanhar o tamanho em pixels dessa imagem. É importante você trabalhar sempre em pixels, porque aí você trabalha nas proporções originais. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diminuir essa imagem para mil pixels de largura, a primeira opção corresponde justamente à largura. É só clicar no OK. Em seguida, depois que você reduz a imagem, para você, claro, não salvar por cima da imagem original, você dá um Ctrl Shift S, e aí você seleciona a pasta onde você vai salvar a sua imagem, e clica em salvar, pronto, selecionando, claro, a qualidade ou nível de compressão do JPG, eu vou deixar em 6 mesmo, e vou clicar no OK. Vamos fazer um comparativo do antes e depois dessa imagem. A gente tem aqui a mesma imagem, a imagem original, que tem cerca de 4 mil pixels de largura, e ela pesa em torno de 3, quase 4 megabytes de peso, digamos assim, dentro do seu computador. E a imagem reduzida, olha só, com mil pixels de largura, pesa 122 KB. Isso representa uma diferença muito grande, não só no espaço que a imagem ocupa no seu HD, mas também em relação à velocidade com que você pode compartilhar esses arquivos. É claro que quando você está trabalhando com fotografias tiradas com uma máquina fotográfica, elas tendem a ficar muito maiores, 8 megas, 10 megas, 12 megas, ou até mais, dependendo das configurações de qualidade da sua imagem. Agora, imagine que você precisa fazer isso para em 50 fotos, em 200 fotos, em 300 fotos. Fazer isso manualmente, imagem por imagem, é extremamente demorado, e é um trabalho desnecessário, uma vez que você pode utilizar o Photoshop e os recursos que ele tem disponíveis para automatizar o processo. E foi exatamente isso que aconteceu no meu local de trabalho. A gente faz a cobertura de eventos, a gente atende clientes com a cobertura fotográfica, e no final a gente tem aí 50, 100 imagens fácil. A gente precisa enviar essas imagens por e-mail, ou salvar em uma mídia, para que o cliente possa selecionar, ou possa indicar quais fotos ele quer imprimir, ou utilizar nos materiais que a gente vai produzir. E até então, esse tipo de trabalho era feito manualmente, imagem por imagem, algo cansativo, algo que é fácil e simples de fazer, mas que toma muito tempo, e tempo precioso. Então, a solução foi criar um Action e Droplets também, para que não só eu, mas como todos os membros da minha equipe, que não necessariamente precisam saber Photoshop, pudessem reduzir as imagens por conta própria e automaticamente. Então, a pessoa que vai utilizar o Action ou o Droplet, ela não necessariamente precisa entender de Photoshop. Só quem entende de Photoshop, digamos assim, no meu local de trabalho sou eu. Eu oriento, eu faço os Actions e os Droplets, e compartilho com eles, para que eles possam usar e ter facilidade no trabalho deles. O foco deles não é editar a imagem. O foco deles é justamente fazer essa parte de cobertura, a parte de contato com o cliente, então, o meu trabalho é facilitar o trabalho deles. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. A gente vai aprender a criar Actions, para reduzir a imagem, repetindo exatamente o que a gente fez agora, mas a gente também tem que prever algumas situações, como por exemplo, imagens que são na vertical e na horizontal. A gente precisa prever imagens que tem diferentes orientações, porque quando a gente pressiona o Ctrl Alt I, a gente está alterando uma das medidas da imagem. Então, ou é largura ou é altura. Então, a gente vai aprender como contornar esse tipo de situação. Eu vou fechar aqui essa imagem, eu vou utilizar aqui a minha imagem na vertical, e para fazer isso, nós vamos utilizar Actions. Eu vou utilizar o painel de Actions, para gravar tudo que eu vou fazer, e depois utilizar isso para automatizar o processo. Se você não sabe o que é Actions, eu vou deixar alguns links de referência aqui embaixo, mas você vai entender e achar como é que funciona também nesse vídeo aqui. Eu vou abrir o painel de Actions, e para isso, é só clicar no menu Window, e na opção Actions, o atalho é Alt F9, seria a janela Ações, e eu vou criar um pequeno grupo de Actions dentro desse painel. Aqui estão todas as ações padrão do Photoshop, e aqui as ações que a gente vem gravando no decorrer dos nossos vídeos. Eu vou selecionar aqui a opção para criar uma nova pastinha, e vou colocar aqui Reduzir Imagens, e vou clicar no... Eu preciso criar esse grupo de Actions, para que eu possa compartilhar isso com você depois, e você possa baixar os Actions e utilizar no seu Photoshop. Em seguida, eu vou clicar aqui embaixo nessa folhinha em branco, para iniciar um novo Action, eu posso colocar aqui Reduzir 1000, eu vou colocar V para identificar que seria reduzir uma imagem a 1000 pixels na vertical, e vou clicar no Record. A partir de agora, tudo o que eu fizer, o Photoshop vai armazenar, ele vai memorizar, para que eu possa utilizar isso depois. Eu vou pressionar o Ctrl Alt I novamente, para abrir a janela de tamanho de imagem, e vou digitar agora na altura, que é essa opção aqui de baixo, é a opção 1000 pixels, e vou clicar no OK. Pronto! Fazendo isso, a minha imagem já está reduzida, eu vou pressionar o Ctrl Shift S, para dar o comando de Salvar Como, vou selecionar aqui essa pasta, eu já criei algumas pastas separadas, para não correr o risco de salvar por cima do original, e vou salvar como JPEG mesmo, é só clicar no Salvar, selecionando a qualidade, pode ser 6, pode ser 8, você pode manter entre 6 e 8, para o arquivo ficar compacto, não ficar muito pesado, e você não perder tanta qualidade assim, é só clicar no OK, pronto! Depois de você dar o comando Save, é isso! É só clicar aqui embaixo, no Stop, para finalizar a gravação do seu Action. Então, a gente já tem aqui disponível, olha só, o nosso Action, para redução de imagem. E tudo o que a gente precisaria fazer, caso a gente precisasse editar uma nova imagem, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, essa imagem que é vertical também, vou colocar aqui dentro, olha só! E eu vou abrir essa imagem no Ctrl O, abrindo ela aqui, você vai ver como a gente automatizou o processo. Eu abri a imagem, vou selecionar o Action, reduzir 1000V, porque é uma imagem vertical, e vou dar o Play, pronto! Olha só, ele vai fazer a redução, e olha só, a imagem foi salva, está com 163KB. E como eu incluí o comando para salvar a imagem dentro do meu Action, o Photoshop automaticamente salva, por cima da imagem original que eu abria. Por isso que é importante você sempre fazer uma cópia da imagem, antes de executar o Action. A gente precisa agora, repetir o mesmo processo, para criar Actions, para reduzir as imagens horizontais. Então, a gente vai fazer isso, eu vou fechar aqui essa imagem, e vou pressionar o Ctrl O, para abrir uma imagem na horizontal. Eu vou pegar essa imagem aqui, e nós vamos repetir exatamente os mesmos processos. Eu vou selecionar aqui o grupo Reduzir Imagens, só para garantir que o Action vai ficar dentro daquela pasta. Clicando aqui em Novo Action, a gente vai digitar agora o nome Reduzir 1000 Horizontal. É só clicar no Record, e repetir todos os procedimentos. Ctrl Alt I, para abrir a janela de tamanho da imagem, com 1000 pixels aqui, na largura da imagem, clicando no OK. Em seguida, é só dar um Ctrl Shift S, para abrir a janela de salvar como, selecionar a pasta, e salvar no formato JPEG com qualidade 8. Pronto! Fazendo isso, a gente pode dar o Stop aqui, na gravação do nosso Action, e a gente já tem o Action, também para reduzir imagens na horizontal. Você já sabe como é que funciona, é só selecionar as imagens, e executar o Action, pressionando o Play. Mas, a gente precisa automatizar o nosso processo de edição, justamente para explorar todas as funcionalidades, todas as vontades de utilizar Actions, dentro do Photoshop. Só que a gente tem um pequeno problema. A gente tem dois padrões de imagens. Imagens na vertical, e imagens na horizontal. Até então, para que você possa reduzir as suas imagens, você precisa abrir a imagem, executar, selecionar o Action que você quer, e dar o Play, dependendo da imagem, se for horizontal ou vertical. Então, a gente vai utilizar uma terceira ação. Um terceiro Action, que vai ser o nosso Action principal, que vai ajudar o Photoshop a decidir, quando a imagem for horizontal, ele executar o Action na horizontal, e quando a imagem for na vertical, ele executar o Action na vertical. Isso vai permitir com que a gente possa automatizar o processo, e reduzir 100, 200 mil imagens de uma vez, sem precisar abrir só imagens verticais, só imagens horizontais, e assim por diante. Então, tudo o que você precisa fazer é, a gente não vai abrir uma imagem, eu vou abrir uma imagem aqui no Ctrl O, só para a gente ter aqui uma de fundo, vamos pegar uma imagem que eu já editei, para a gente não ter nenhum problema. Com a pastinha de reduzir a imagem selecionada, eu vou clicar aqui embaixo novamente, para criar um novo Action. Esse Action agora, vai se chamar, reduzir imagens mesmo. Reduzir imagens, o nome do Action, não preciso colocar se é horizontal, eu vou colocar reduzir mil, e vou clicar no Record. Não precisa colocar se é horizontal ou vertical, porque esse Action vai decidir para a gente. Tudo o que você precisa fazer, depois de começar a gravar o Action, é clicar aqui em cima no menu Flyout, nesse menu aqui na parte superior direita, e selecionar a opção Insert Conditional. A condicional, vai ser utilizada, vai ser útil na verdade, para justamente indicá-la, vai identificar o padrão da imagem, e vai determinar a partir desse padrão, qual ação deve ser executada. Então, como é que funciona essa janelinha? Você vai selecionar aqui na opção If Current, se a imagem atual, se atualmente o documento for landscape, ou horizontal, nesse caso, uma imagem na horizontal, o Photoshop precisa executar a ação, reduzir mil na horizontal. Caso contrário, ele precisa reduzir na vertical. Ele precisa executar a ação de reduzir na vertical. Se você tem um domínio básico de Excel, ou já trabalhou com condicional alguma vez na sua vida, você entende mais ou menos como isso funciona. A gente tem um comando aqui, a gente tem aqui o critério, e a gente tem os comandos, se esse critério for verdadeiro, ou se ele for falso. Ou seja, se a imagem atual for na horizontal, ou for landscape, o Photoshop deve executar a ação para reduzir na horizontal. Caso contrário, ou seja, se esse critério aqui em cima for negativo, ou seja, se ela não for landscape, ele vai reproduzir a ação reduzir V. É só clicar no OK, pronto! Esse critério vai ser adicionado ao seu Action, é só isso que você precisa fazer, depois é só clicar aqui no Stop, para encerrar a gravação. Pronto! Eu vou fechar essa imagem, e vou organizar aqui os meus Actions, colocando o reduzir mil aqui para cima. Então, nós temos três Actions, a gente precisa dos três Actions gravados, e a gente vai usar apenas esse Action aqui em cima, para determinar a edição do nosso lote de imagens. E agora sim, a gente pode automatizar o processo de edição. Eu vou voltar aqui, na minha pastinha de imagens, e vou selecionar, fazer uma cópia de todas as imagens que eu tenho na minha pasta, dar um Ctrl-C, e vou colar dentro da pasta reduzidas em lote, dar um Ctrl-V. É sempre importante você trabalhar com cópias das imagens originais, para que você não tenha problemas de perder as imagens originais. Então, faz uma cópia antes de executar o comando. Fiz uma cópia das imagens, e agora eu vou executar essa ação. Com a ação em lote do Photoshop, você pode executar em quantas imagens você quiser. É só clicar no menu File, Automate Beth, ou Arquivo, automatizar lote, e em seguida, nessa janelinha aqui, que é muito simples de usar, você vai configurar como o seu Action, ou como o seu lote de imagens, vai ser editado. Na opção em Set, você seleciona o grupo de imagens em questão, reduzir imagens, e em seguida, em Action, você seleciona o Action para reduzir mil, que é o nosso Action principal, que contém a condicional. Em seguida, em Xers, ou Origem, você vai manter a opção Folder, e vai selecionar a pasta, onde estão as imagens que você quer editar, reduzir em lote. É só clicar no OK, e pronto. Desse lado, já está concluído. Aqui do lado, a gente vai selecionar o destino. O que o Photoshop vai fazer, depois de executar o Action? Ele vai salvar e fechar, Save and Close, e aqui embaixo, você marca essa opção, Override Action Save As Command. Você sabe que o meu inglês é ótimo, então, não liga para o inglês. É mais ou menos como sobre escrever ações do comando Salvar, alguma coisa desse tipo. Marque essa opção, porque você já tem no Action, a opção de Salvar. Então, você não precisa que essa opção esteja desabilitada, para selecionar opções de salvamento. Então, marque a opção Override Action Save As, porque ele vai fechar e já vai salvar em cima das cópias que você fez. Pronto! Fazendo isso, é só clicar no OK, e acompanhar a mágica acontecendo. O Photoshop vai decidir qual imagem deve ser editada na horizontal ou na vertical, com base na condicional que você atribuiu ao Action, e a partir daí, ele vai fazer a mágica, reduzindo todas as imagens para você, e olha só o resultado. A gente tem exatamente as nossas imagens com um tamanho menor, e com uma dimensão de 1000 pixels em cada um dos seus lados, dependendo da orientação da sua imagem. Então, olha só! O Photoshop fez toda a edição automaticamente, e você não precisou fazer nada. Tudo que você precisou fazer, foi dar o comando para o executar o lote, para executar as ações em lote. Está fácil, não está? Muito bom, não é isso? Mas, pode ficar melhor ainda. A gente vai utilizar os Actions que a gente já criou no Photoshop, para criar o que a gente chama de Droplet, que é uma espécie de aplicativo, um arquivo que permite que você possa fazer a edição das imagens, simplesmente clicando e arrastando as imagens para cima de um ícone. E isso é muito importante, caso você precise compartilhar esses recursos de edição, com uma equipe de trabalho. Quando as pessoas que precisam reduzir imagens, que precisam manipular esses Actions, não tem nenhum conhecimento de Photoshop. Então, você vai facilitar o trabalho da sua equipe de trabalho, e o seu também, automatizando todo o processo. Depois que a gente salvou todos os nossos Actions, e viu que está funcionando, a gente vai agora criar o nosso Droplet. Para fazer isso, a gente vai clicar em File, Automate, e vai selecionar a opção Create Droplet. É o mesmo caminho. Arquivo, automação ou automatizar, criar Droplet. Seleciona a opção Criar Droplet, e uma janela exatamente igual a janela de lote vai ser aberta, e que você vai selecionar primeiro, onde você vai salvar o seu Droplet. É só clicar aqui em Choose, e em seguida, selecionar a pasta onde você quer salvar. Eu vou salvar aqui ela com o nome Reduzir 1000, e vou clicar aqui em Salvar. Pronto, o meu Action vai ser salvo. E em seguida, aqui embaixo, em Set, a gente vai selecionar qual que é o grupo de Actions que vai ser executado, e qual é o Action que vai ser executado, nesse caso, Reduzir 1000. E novamente, a gente vai selecionar exatamente as mesmas opções. Save and Close, e Overrated Actions Save as Command. É só clicar no OK. Pronto, o seu Droplet está salvo. Olha só! A gente tem aqui no nosso Natal Fotolia, o que a gente chama de Droplet. E esse arquivo aqui, pode ser compartilhado com toda a sua equipe de trabalho. Qualquer pessoa que tenha o Photoshop instalado no computador, preferencialmente na mesma versão que você utilizou para criar o Droplet, pode usar o Droplet para reduzir as imagens em lote. Olha só como é que funciona. Vou selecionar aqui todas as imagens que eu tenho, vou copiar, e vou colocar aqui em Reduzidas com Droplet, dentro dessa pasta. Vou salvar aqui dentro. Pronto, eu vou deixar aqui do lado, e vou te mostrar como a pessoa, ou o seu colega de trabalho, ou você mesmo pode executar o Droplet. Eu vou fechar o Photoshop, só para você ver a mágica acontecendo do zero. E digamos que você enviou o Droplet para o seu colega de trabalho, ou você vai usar o Droplet. Eu tenho aqui, Natal Fotolia. Então, você manda isso por e-mail, compactado para o seu colega de trabalho. E tudo o que o seu colega de trabalho precisa fazer, ele pode usar dentro dessa pasta. Vamos supor que ele colou aqui na área de trabalho o arquivo. Pode ser a mesma coisa. O arquivo foi colado aqui na área de trabalho. Tudo que o seu colega de trabalho, ou você mesmo precisa fazer para executar o Droplet, é selecionar as imagens que ele já tenha copiado para uma nova pasta. É muito importante você orientar ele, para que ele copie as imagens e faça a utilização do Droplet com cópias das imagens originais. Seleciona todo mundo, e arrasta para cima do Droplet. Quando você soltar as imagens dentro do Droplet, o Photoshop vai ser iniciado automaticamente, e vai fazer todas as edições automaticamente. Parece mágica! É exatamente aquilo que eu falei para você. Fazer com que o software trabalhe para você, e não que você fique perdendo tempo trabalhando para o software. Então, utilizando Droplets e Actions, você consegue automatizar o seu trabalho, você consegue automatizar o fluxo de trabalho de toda a sua equipe, caso você trabalhe em equipe, você tem uma equipe envolvida, e essa equipe não necessariamente precisa saber usar Photoshop, para utilizar esse tipo de vantagem. E a gente já falou sobre Droplets em vídeos anteriores, onde eu ensinei como colocar marcas d'água, por exemplo, e isso vale para qualquer tipo de Action, que precise ser executado em lote. Olha só! Todas as imagens foram reduzidas, utilizando o Droplet que a gente criou. E esse Droplet, pode estar salvo em qualquer pasta. Não tem importância, se ele está aqui na pasta original, se ele está na área de trabalho, se ele está dentro de um pendrive. Em algumas empresas, não é possível executar aplicativos a partir de pendrive, então é importante você copiar para o seu computador. É só copiar o arquivo, arrastar a imagem para cima, e o Photoshop vai fazer a edição. Lembrando sempre de trabalhar com cópias das imagens originais. Então, dessa maneira, você automatiza o processo, e todo mundo sai ganhando. E você pode fazer isso, claro, utilizando a sua criatividade, para diferentes tipos de situações, e resolvendo diferentes tipos de problemas. Gostou da dica? Eu vou deixar todos esses arquivos, no caso o Action e o Droplet, disponíveis para download, aqui embaixo. Então, é só clicar no link aqui embaixo, para você baixar, e aí você pode usar, e pode compartilhar também, com os seus colegas, com os seus amigos, colegas de trabalho. E caso você queira criar Actions, e compartilhar com os seus colegas de trabalho, os Actions, e não o Droplet, você pode fazer o seguinte. É só você selecionar aqui, aquela pastinha que você criou, onde você salvou os seus Actions, e selecionando ela, você vai clicar no menu Flyout, e na opção Save Actions. E aí, você pode colocar aqui, Reduzir Imagens. Então, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, na tal Fotolia. É só salvar o Action aqui dentro, salvar. Pronto! Você vai ter um arquivo ATN, e é exatamente esse arquivo que vai estar disponível para você baixar. E tudo o que você precisa fazer, é dar dois cliques nesse arquivo, que ele vai abrir o Photoshop automaticamente, e essa pastinha aqui, vai aparecer no seu painel de Action, para você utilizar. É isso! Se você gostou do vídeo, clique em Curtir, e compartilhe também com seus amigos, e se inscreve no canal, caso você ainda não faça parte do Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau tchau!